Olá Youtube, beleza? Vou trazer aqui pra vocês mais um vídeo E hoje eu vou estar mostrando pra vocês o Into the Dead, que é um jogo muito bom É um Endless Honey também, mas ele não é um tipo de Endless Honey tipo o Saber Surfers É um jogo que você interage bastante com o stage e com os equipamentos também Bom, vamos lá então, chega de enrolação Eu ainda não liberei muita coisa aqui nesse jogo, mas vou estar mostrando pra vocês um pouco mesmo da jogabilidade e dos gráficos também Vamos lá então, você pode equipar aqui uns extras, claro que você vai pagar moedas por extra Tá aqui, custo por extra, 100 moedas Você pode equipar um de cada, ou pode equipar todos de uma vez Enfim, vou equipar um aqui, que é o mais cachote Vamos lá então Vamos lá então, vamos lá então, vamos lá Vamos lá então, vamos lá Vamos lá, vamos lá Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal